Um monte de coisa. Vamos começar falando de éter. Cheguei e vi que a água tá fervendo. Pois é, Rodrigo, esse beatburger, esse beatburger, ele chega só pra causar. Ele chega só pra causar. Beatburger, ele vem, mas é só pra causar. Morning, Mr. Taco Man. Bom dia, Monkey. É... Taco Man? Eu não sei. Estou com essa pilha toda, não. O Fábio Oliva também já foi lá pro Noster já. Então vamos falar, ó. O éter. Parece que tá em vias de aprovação. O Futuros de éter. E aí, cara, eu volto mais uma vez. Levantei a bola ontem e falei do tamanho do absurdo que é a SEC aprovar mercados futuros. Seja de bitcoin, de éter, da criptomoeda que for. E aí dane-se qual é a criptomoeda. E não liberar o spot de bitcoin. É um absurdo sem tamanho. Só com essa notícia de que... Ah, vão sair... Estão saindo, né? Os futuros de éter. O mercado de éter já foi lá pro... Né? Pro céu. E aí os caras, mano, não aprovam o mercado de bitcoin. Spot. Enquanto o mercado futuro ainda tá mais próximo do cassinão, o mercado do spot, que é muito mais... Não é transparente, mas é muito mais, na minha visão, mais limpo. Limpo seria a palavra? Não sei que adjetivo que eu vou usar aqui. Posso utilizar um adjetivo errado. Mas legal. Mas correto não. Correto também não, porque o de futuros também é correto, né? Faz quem quer. Aí, cara... Se os caras estão liberando futuros que têm obscuridades... É isso? Acho que era isso que eu queria falar. O mercado de futuros, ele possui mais obscuridades do que o mercado spot. E os caras vão, então, liberando mercado futuro a rodo. A rodo. E os mercados spot de bitcoin não vai. Aí, cara... Até a Coinbase lançou mercado futuro com o CFTC. Porra, cara. Ô, Gary Gensler. Tu tá de sacanagem, Gary Gensler. Tu tá de sacanagem, Gary Gensler. Né? Bom dia pra quem tá chegando aí. Bom dia. Bom dia aí, André Serra. Bom dia. Bom dia. Então, cara... É tenso, tá? Esse ecossistema é muito tenso. Eu acho... Eu, particularmente, acho muito errado os caras darem tanta pilha pra mercado futuro. Cassinão puro, né? Né, Paulo Zago? Cassinão. É cassinão. É cassinão. E a BlockFi? A BlockFi, que, putz, tá desde o ano passado... Retrasado. Passado. Desde o ano passado. Com o... Tudo suspenso lá. Os caras conseguiram, através do seu processo de reestruturação, liberar que, obviamente, alguns dos clientes, né? Elegíveis, pudessem começar a fazer os saques. Cara, isso... Sério mesmo. Eu achei que ia... Ia de americanas, assim, total. Não foi conseguir um plano de reestruturação. Plano de reestruturação, aparentemente, funcionou. Não acredito que retornem 100% dos fundos, mas uma parte dos fundos, eles estão voltando. Tá? Então, quem perdeu dinheiro com o BlockFi, tá meio feliz hoje. Tá meio feliz. Economia para leigos. Será que entra hoje? Economia para leigos. Já começa cedo, hein? Exclamação Satoshitos. E coloca sua wallet da Lightning Network logo cedo, pra garantir, porque, cara, o que entra na roda, eu entrego. Tá? Rodrigo RC me mandou ali no chat, né? Ed, não acha que isso prova que, enquanto o Satoshi Nakamoto não enviar um Pix para os reguladores, o BTC Spot ficará no final da fila? Não sei. Eu entendi. Eu entendi, Rodrigo. Eu entendi, mas eu não sei. Eu não sei. Eu acho complicado. Eu acho complicado. Mas eu entendo o ponto. É que não faz sentido, cara. Não faz sentido. Senão eles iam estar bloqueando todos. Né? Eu acho que eles iam bloquear todos. Nem o Futuros. Futuros é pior. O cara fala, traz risco para o investidor. Pô, Futuros, cara. Cassinão. Apostolândia. Total. Então, economia para leigos. Ó, faz que nem os caras estão fazendo aí no chat, ó. Exclamação Satoshitos e o seu endereço da wallet Lightning Network. Se não tiver ainda, baixa a Zibd, instala a Zibd aí no celular e já pega o endereço da Zibd e coloca. Pode ser GetAlb se você quiser no browser também, né? Instala a extensão de browser aí da GetAlb e coloca. Então, tem vários aplicativos aí. E se tiver na dúvida de uma wallet bacana para você usar na Lightning, exclamação LN Wallets, exclamação LN Wallets, tá? E aí você vai com LN Wallets, você vai conseguir ver algumas das melhores wallets da Lightning Network que temos até o momento. Instalando uma delas no seu celular, você vai conseguir fazer o processo, perfeito? Então, é isso aí. Quem tiver aí no chat, exclamação Satoshitos e o seu LN Address. O seu endereço na Lightning Network, beleza? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui, ó. Então, a BlockFi aí abriu para Saks. Enquanto a BlockFi abre para Saks, a Grayscale começa a... Essa aqui é boa, hein? A Grayscale começou a contratar, botou job, está procurando por pessoas, procurando por pessoas para um job na área de ETF. Será? Será que a Grayscale está sabendo de algo para começar a contratar agora para um ETF que pode ter sido postergado e só vai sair aí com 240 dias no ano que vem? Por que a Grayscale colocaria agora vaga de emprego para o time de legal de ETF dele? Por que será? Por que será? Será que tem informações internas privilegiadas aí rolando nessa rede aí e a gente não está sabendo? Será? Mas está aí, ó. Fica de olho. Fica de olho porque isso aqui pode ser um sinal de que as coisas estão andando. Mesmo não tendo notícias na mídia, pode ser um sinal positivo. Porque por que a Grayscale aumentaria o seu time de legal para a área de ETFs se a coisa não estivesse andando? Por quê? Né? Pedir, parece que pediram aqui, ó, é um profissional sênior e um profissional mais júnior para dar assistência. Eu acho isso muitíssimo interessante. Eu acho isso muitíssimo interessante. Fizeram ainda por tweet, cara. Meteram tweet. Quem aí é advogado aí que quer trabalhar na Grayscale, no ETF da Grayscale? Tá aí, ó. QR Code na tela. Manda para o seu amigo advogado. Manda para o seu amigo advogado. De repente, de repente, né? De repente. Parece que são duas vagas, mas tem que ter experiência, né? O sênior é sênior. O sênior é sênior, tá? Então tá aí, ó. Mais uma. Mais uma aí para você. Ah, mais uma aí para você. Aqui em Demanha falou. Todo prédio tem corredores privados. Só digo isso. É conversas de corredores, né? Conversas de corredor. Pois é. Pode ser. Manda o currículo do advogado Paloma. Porra, mano. O pior que essa foi boa. Começou com trapalhõezinhos aí, Caio. Mas foi boa. Vamos combinar que foi boa. Foi boa. Porra, cara. O advogado Paloma foi foda, tá? Então tá aí, galera. Manda aí para o seu amigo advogado que de repente ele pode trabalhar lá na Grayscale lá com ETF. O que mais a gente tem aqui? Música 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 Legenda Adriana Zanotto